Caio, é possível ser cristão e agnóstico ao mesmo tempo? É que eu me considero 60% cristão ou 40% agnóstico. Eu vou para o inferno por conta do meu ceticismo? Esse inferno não é o meu departamento, não é? Você procurou o cara errado. Eu só sei o seguinte aqui, não dá para ser cristão e ser agnóstico. Eu entendi o que ele quis dizer. Ele se sente cristão das práticas do evangelho. Tipo, homem o inimigo, não se vingue de ninguém, não jogue sua sabedoria aos insensatos, pérolas aos porcos. Sim. Ele se sente cristão nisso, nessa obediência ética do evangelho. Mas ele se sente agnóstico em relação a não creio que Jesus nasceu de uma virgem, não creio na ressurreição dos mortos, não creio em milagres. Ou seja, ele é tipo um saduceu. Ele é um saduceu? Um saduceu. Sim. O que se descreve dos saduceus é isso. Eles eram entes éticos, mas sem mística, sem transcendência. Não criam nem espírito, nem demônios, nem ressurreição dos mortos, nem milagres, nem nenhuma sobrenaturalidade. De modo que eu estou tentando te interpretar. Acho que a minha interpretação não deve estar longe do que ele está tentando dizer. E é interessantíssimo essa interpretação. Agora, o fato é o seguinte. É que Gandhi, por exemplo, Mahatma Gandhi, viveu mais do que a maioria dos cristãos nesses dois mil anos de história, viveu o evangelho. Mahatma Gandhi. Se perguntasse a ele se ele era cristão, ele dizia não. E dava razão dele. Dentre muitas, a mais conhecida é essa. O vosso Cristo eu amo. Mas eu detesto o vosso cristianismo. Então, o Mahatma Gandhi, que foi um indivíduo que, se confessando hindu, assumiu que a filosofia de vida dele, ele aprendeu com Jesus no evangelho. Ele só conseguiu praticar o que praticou. Por quê? Por causa desse entendimento. Porque ele creu que isso era possível, porque Jesus praticou isso. Sim. Então, ele cria em Jesus. Porque, como eu vou obedecer o evangelho sem crer naquele que é o evangelho? O que ele fez, o garoto aqui, é que ele tentou compartamentalizar como se houvesse Jesus, o Jesus, filho do homem, andando entre nós, cheio de graça, milagre, bondade, idade, sobrenaturalidade, amor, inexplicabilidade do próprio ser dele. De um lado, o que ele não sabe se crer, por isso ele não diz que é descrente, ele diz que é agnóstico. Não sabe se assimila esse conhecimento. E, de um outro lado, ele gosta da ética do evangelho, porque qualquer um que tenha uma mente sã, sabe que nunca existiu, na civilização humana, nenhuma ética que se compare ao evangelho. E nem existirá. Não há nada mais evoluído, do ponto de vista ético, do que o ensino de Jesus. Então, ele está aí no meio desse caminho. Só que Gandhi, que praticou esse caminho sem se confessar cristão, praticou esse caminho confessando que ele amava Jesus. Praticou esse caminho dizendo que praticava porque Jesus mostrou que esse caminho era viável, era possível, era realizável. Tinha um poder nele. Agora, o nosso amigo aqui é um brasileiro ocidental, foi aculturado nessa cultura ocidental, que é grego-aristotélica, e que acha que dá para compartamentalizar coisas que não dá. Sabe o que acontece? Você fica um simpatizante da ética de Jesus sem poder para praticá-la. Porque o que dá poder a gente para praticar a ética de Jesus é esse amor estranho. É esse amor de Deus. É essa certeza de que Jesus não é um mestre de sabedoria. Apenas ele é o filho do homem. Ele é Deus entre nós. Ele levou na cruz o pecado angustiador de todos nós. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele é a garantia de que todo esforço, todo trabalho, toda renúncia, toda entrega, toda perseverança, todo amor não entendido, toda injustiça sofrida, não são desperdiçados. Eu tenho essa certeza, essa bomba me bombardeando para adiante. Bah! E bah! Eu sou filho da ressurreição dos mortos, por isso eu amo o meu inimigo. Eu sou filho da ressurreição dos mortos, por isso eu não busco vingança. Eu sou filho da ressurreição dos mortos, por isso eu creio em todo o ensino de Jesus e dou razão a ele. Eu sou filho da ressurreição dos mortos, por isso eu também creio que ressuscitarei. Eu sou filho da ressurreição dos mortos, por isso eu creio em tudo o que Jesus disse, fez e ensinou. Aí você ganha poder para viver, do contrário, você é um cara que está tão insatisfeito que veio me fazer essa pergunta, porque você não está convencido dessa síntese no seu coração. Entendeu, meu? Vamos lá, Braulinho, temos 16 minutos. Que faz toda a diferença, né? Faz, olha lá. Absoluta diferença, né? Tchau. 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 Tchau.